Levanta-te meu filho e vai até a Roma Pregar o evangelho e condenar as suas práticas Práticas que sempre me aborreceram Eles matam os meus profetas Aqueles que eu envio para libertar o povo Não se fartam de matar E com muito orgulho querem se gabar Se esquecem do que fiz Adorando miniaturas produzidas por mãos de homens Homens que vivem nas trevas e necessitam da porção Do toque sublime para libertá-los da escravidão Que vivem desde então Sentença de morte brevemente soará Alô, Bancute morreu, Nazireu ao pregar Assim não é pra se calar É mesmo pra falar Tememos a Deus por isso a aliança vai durar A aliança vai durar A aliança vai durar Somos a semente e o calvário da justiça Que tem o regime do evangelho de Deus Somos a semente e o calvário da justiça Que tem o regime do evangelho de Deus Somos a semente e o calvário da justiça Que tem o regime do evangelho de Deus Somos a semente que foi sustentada pelas sementes Que foram marterizadas no passado Fomos sufocados pelo espinho por causa da corrupção que houve neste mundo Mas não nos deixamos levar pelas zombarias Pois somos como amolador E afiando a palavra e penetrando até as profundezas E fazendo divisão entre bem e o mal Oh God Precisamos de lábios ungido pela brasa do altar Brasa, altar e o evangelho Na minha boca vou pregar e nos meus pés eu vou atar A nossa vida refeita o povo do evangelho Ai de mim se não pregar o evangelho Por ela eu me tornei a louba A curva lágrima do calvário Somos a semente e o calvário da justiça Que tem o regime do evangelho de Deus Somos a semente e o calvário da justiça Que tem o regime do evangelho de Deus Nos deram a palavra mas o mundo nos odeia Porque não fazemos parte desse mundo Pai te pedimos nós que não nos tires desse mundo Mas que vigies por nós por causa do maligno Santifica-nos por causa da verdade A tua palavra é a verdade Não te pedimos somente por nós Mas também por aqueles que depositam fé em ti Por meio da palavra pra que todos sejam um Assim como tu pai Somos a semente e o calvário da justiça Que tem o regime do evangelho de Deus Somos a semente e o calvário da justiça Que tem o regime do evangelho de Deus 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 Obrigado.